Bom galera, então finalmente saiu aí pra gente novas informações a respeito do DLC Pack 3 do Quarteto do Som. O mais legal disso tudo é que já saiu um trailer legendado em português, então vou estar linkando aí na descrição, que é o terceiro DLC e o terceiro trailer também. O trailer segue aquele mesmo padrão dos demais, com uma pequena introdução em cutscenes estilo do jogo, em si, aquela animação que você tem lá de entrada, e ele faz um showcase dos personagens. Incluindo aí o Sakon e o Kon, no caso que é um personagem único, os irmãos, e eles tem aí um moveset muito a curta distância, com socos rápidos, vários socos, vários chutes, e o seu Awakening vai ser o selo amaldiçoado de nível 2. O Jirobo também aparece no vídeo, o Jirobo já tem uns combos, mas a curta distância também focados naquela questão do poder do personagem, então ele é um personagem forte, e que se assemelha muito ao Haikage, por exemplo. O Kidomaro, ele já vai ser um personagem a longa distância, e que ele utiliza as flashes e também as suas teias de aranha pra golpear o inimigo. Quanto ao Tayuya, né? A Tayuya, na verdade, essa personagem, ela vai ter aí um moveset aparentemente a longa distância também, focando aí na questão das suas invocações e também na sua flauta. Em relação ao Awakening, desses quatro personagens, que é o Quarteto do Sol, ele vai se basear no selo amaldiçoado, então todos os quatro personagens, eles entrarão neste modo. Sendo que, a gente pode dar um destaque ao Kidomaro, que ao entrar no seu Awakening, ele vai ficar em cima de uma aranha, algo que é diferente lá dos Naruto de Playstation 2, onde o Kidomaro, ele não tinha... ele não ficava em cima da aranha, ele ficava naquele Awakening normal, como os outros, no solo e tudo mais. Então, o Awakening do Kidomaro é o mais diferenciado entre esses Awakens. Em relação aos combos que a gente vê dentro do Awakening de cada personagem, a gente tem aí, no caso da Tayuya, vários combos com os seus fantasmas, do Kidomaro, como eu falei, a questão da aranha, e do Jirobo, ele vai poder aí soltar algumas pedras do oponente, enquanto o Sakon e o Kon vai potencializar os múltiplos socos e múltiplos chutes que esse personagem consegue dar, né? Que esses dois personagens, no caso, que eles são irmãos. Então, eu achei o Moveset de todos os quatro personagens bastante interessante. Em relação ao conteúdo adicional, em termos de técnicas secretas, eles começam listando a combinação do Quarteto do Som, que vai ser aquele selo amaldiçoado que a gente já viu há um tempão, né? Desde o lançamento, bem dizer, do jogo. Vai ter aí uma combinação para o Zabuza e o Kizami, que vai invocar os Sete Espadachins da Névoa. Essa combinação, em português, está se chamando Sete Lâminas da Névoa Sangrenta. Enquanto a combinação do Quarteto do Som, ela se chama Arte Ninja, Formação do Submundo. A técnica secreta dos Espadachins, ela já é focada em relação à sua aparição e tudo mais, então eles vão dar vários golpes, não dá para ver totalmente como esse ataque vai se desencadear. Em relação aos Zabuza e Haku, eles vão ganhar uma técnica secreta também, que se chama Ataque Gélido da Lâmina Demoníaca, onde o personagem do inimigo vai ficar congelado e o Zabuza vai finalizar, de certa forma, com a sua espada. Além disso, esse DLC vai incluir mais conteúdos em relação aos jogos anteriores, isso eu me refiro a Trajes, então você vai ver o quê? Você vai ver Temari, Sakura, Hinata e Ino em traje de banho, e também aquele traje lá de Pre-Order da Tsunade em traje de banho, que é do Storm 3. Você vai ver o Mifune com a roupa lá dos samurais, né, que ele tem. Você vai ver o trio Nagato, Yahiko e a Konan. Yahiko, no caso, eu me refiro ao Pain, só que essa skin seria o Yahiko naquelas roupas lá da Névoa. E o Zabuza naquela sua roupa também da Névoa, que a gente viu nos jogos anteriores. Então aqui a gente não vê tanta novidade assim, já que são trajes de games antigos. Bom, e além desses itens, a gente vai ter alguns conjuntos de itens que ainda não foram anunciados, quais serão esses conjuntos. Os cartões de informação ninja, que serão 10 novamente. Animações de apresentação de combate, que são aquelas animações pro online, também serão 10. E, né, como eu comentei anteriormente, os 10 trajes de jogos alternativos que a gente descreveu aí, né, jogos anteriores, na verdade. Bom, o pacote 3, segundo aqui a Bandai brasileira, ele vai ser lançado no dia 10 do 5 a 40 reais. Bom, abro um parêntese aqui, porque é o mesmo raciocínio do pacote 2 que não teve uma data de Season Pass anunciada. Então como o dia 10, ele é na segunda semana do mês que vem, de maio, né, o 10 do 5, eu creio que na terça-feira, no dia 3 do 5, a terça-feira anterior do dia 10, o DLC deve ser disponibilizado pelo Season Pass. Deve ser isso que ocorrerá, já que isso aconteceu tanto no primeiro pacote como também no segundo, salvo que tanto o primeiro pacote como o segundo, eles tiveram certos atrasos na Steam e na PSN. Na live eles saíram no mesmo dia mesmo, mas de certa forma a data programada deve se referir ao dia 3 pro Season Pass, 3 de maio, e pro dia 10 pra galera que não comprou o Season Pass e quer comprar o DLC separado. O vídeo também reforça que o Season Pass está sendo vendido a R$90,00, a R$89,00 no caso, que é o preço da live, a gente sabe que na PSN e na Steam o jogo tá bem mais baratinho, mas o preço oficial brasileiro é R$89,00 e o DLC separadamente R$40,00, que é o preço que a live está seguindo. Bom, em relação ao passo de temporada, é novamente afirmado sobre a combinação secreta da Akatsuki, que você pode adquirir o Season Pass e ter essa combinação, e que também essa combinação vai ficar disponível pra quem comprar os 3 pacotes. Então no dia 10 aí, quando você comprar o terceiro pacote, você já tiver comprado os 2 anteriores, você receberá essa técnica. Pra quem comprou o Season Pass, essa técnica já veio sendo disponibilizada desde o primeiro pacote, então ela já está disponível para o download da galera do Season Pass. Então galera, no mais é isso mesmo, eu espero aí realmente que vocês tenham gostado das notícias, a galera tá me cobrando bastante, gamer, cadê as notícias? Então tá aí, né? Ficou um tempinho parado. Eu vou fazer uma análise, o lançamento já é semana que vem, então eu vou fazer uma análise, trazer o showcase dos novos Ultimates, tanto os Ultimates combinados, como também os Ultimates solo de cada membro do Quarteiro do Som, e vou postar aqui no canal. Talvez eu também faça, até porque são personagens jogáveis, até mesmo o gameplay com eles, tá? E depois eu poste o vídeo e a análise, eu vou tentar aí pensar nessa possibilidade. Mas de qualquer forma, eu vou fazer uma cobertura aqui no canal a respeito disso. Então no mais galera, um grande abraço a todos vocês, e até o nosso próximo vídeo, jovens. Fui! Fui!